Eu sou contra essa porra aí, mas aí vamos lá, aí tu se elege, tu vai fazer essa porra também não, né cara? O que? Não, eu sou contra, cara, eu sou completamente contra isso. Eu estou falando aqui para você que eu sou contra, não estou usando nem fundo eleitoral para entrar na briga, depois que eu já estiver no game, se eu tiver a caneta na mão, acaba isso aí, imagina, acabou, 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 acabou. E digo mais, cara, outra coisa também, muitas pessoas tomam para si essa eleição de prefeito como um trampolim. Ah, vou ser prefeito de São Paulo, passo outra coisa depois. Você vai ser um péssimo prefeito. Primeiro que um ano e meio você não faz nada. Porque o cara quando ele se elege para prefeito, se ele quiser ser governador ou presidente, ele vai ter que sair seis meses antes da próxima eleição. Nesse caso que a eleição foi adiada, você vai ter um ano e meio de gestão. Um ano e meio de gestão você não faz nada, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que para mim é ainda mais importante, você não compra as brigas que você tem que comprar. Então, por exemplo, virei prefeito, quero ser governador. Ah, não vou brigar com o táxi, né? Esses caras podem me ajudar a chegar lá. Aí você não compra a briga, velho. Isso é outra coisa também, que eu falo isso, os caras estão bravos comigo, estou recebendo um monte de áudio aqui. Nós vamos acabar com o táxi em São Paulo. Acabar. Não vai precisar. Não vai precisar. Não precisa acabar com o táxi. É, não vou matar o táxi, não é isso, não. É desburocratizar o táxi, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Você quer ter uma placa vermelha? Você quer poder pegar passageiro lá no aeroporto? Você quer poder pegar corredor de ônibus? Tá bom. É só você mostrar que você não tem antecedentes criminais, que você tem experiência, tem as qualidades técnicas para ser motorista. É carteira, é motorista B, vai lá. Ótimo, acho que tinha que ser assim, que é como o Uber funciona. Exatamente isso. Inclusive, tem táxi no Uber hoje em dia, né? Tem. Posso te falar uma coisa? O Uber, muitas vezes, não... O Uber, eu digo assim, todos os aplicativos de mobilidade, muitas vezes eles não estão mais baratos porque o táxi ainda existe. Acredite se quiser. Pode ser. Porque se você não tivesse o táxi, ou se qualquer um pudesse virar táxi, você democratizava muito mais a competição. E aí você ia ter um milhão de outras novas tarifas e mais. Isso ajudaria até os próprios motoristas. Porque uma das coisas que os motoristas de aplicativo reclamam é a falta de transparência na cobrança do porcentual deles. Os caras são expulsos, às vezes, da plataforma e nem sabem por quê. E muitas vezes também que eles falam, cara, tudo bem, o cara me aumenta aqui a tarifa. Eu tenho aqui Uber 99 e, sei lá, mais uns dois aí. Não, eu quero ter 100 opções. Legal. Eu quero ter... Aí sim. Agora, num mercado fechado, como é que você faz para competir? Não tem como. Então, para ajudar a vida dos motoristas e dos passageiros, dos usuários, só tem um jeito, cara. É concorrência. Tem que trazer. Tem que parar com essa história do prefeito com uma caneta na mão, definindo o que pode e o que não pode. Acabou. Eu também acho. Ou vou poder andar de mobilete? Cara, mais do que mobilete. Você vai poder andar de mochila voadora. Porque se um dia inventar isso, vai em São Paulo, vai ter primeiro... Então, eu vou...